Infelizmente, bora ler umas mensagens? Vai, fica à vontade, irmão. Eu acho que eu falei muito. Não, eu preciso mijar, inclusive. Caralho, não, eu quero saber quando é que tu vai escrever tua biografia, cara. Porra. Quem é que falou aí da biografia? Foi o Hélio Della Penha. Ah, o Hélio Della Penha. Porra, porque assim, se a gente for enumerar as coisas que tu já fez na tua vida, é coisa pra caralho. São muitas histórias. E o, não, pra mim o maluco dessa parada aí, da tua vida, é o trânsito entre diferentes áreas. Tá ligado? Tu começou a Torda Globo. Isso aí. E hoje, assim, na outra ponta é um deputado federal, tá ligado? Que é, nossa, que... Ah, tu falou no começo também que tu se identificava, tu entrou ali como um cara de direita, bolsonarista, caralho, isso aqui. Hoje tu acha que tu tá mais centro-esquerda. Centro-esquerda. Nesse centro-esquerda aí que tu tá dizendo, que tipo de convicção mudou na tua cabeça? É econômica? É o quê? É, primeiro, o equilíbrio das coisas, né? Você poder enxergar a vida e promover uma política pública honesta, né? É objetiva, decisiva, verdadeira. Então, eu acho que o amadurecimento com equilíbrio, né? Ele faz com que a sua cabeça abra e você comece a trabalhar em diversos segmentos, né? Então, assim, eu tenho inúmeros projetos na defesa, combatendo a violência contra a mulher, contra a criança, pedofilia, do outro lado, idosos. Você começa a enxergar que você tá ali pra fazer. Você não tá ali pra, porra, pra ficar de, sabe? De figurante ou apertando o botão. Sim, não, não, sim. Sim, não. Sabe? Você tem que passar por ali e, porra, ser lembrado. Fazer algo, né? Então, o foco não tá, por exemplo, em... Por exemplo, eu converso com o Kim, eu percebo que o foco dele é mexer no jeito que a economia funciona. Essa não é a tua, Pia. Não, eu acho que a minha é mais na área social, sabe? É buscar o bem pras pessoas. Por exemplo, 90% das minhas emendas, e você pode ver isso, quem quiser, elas estão direcionadas para a área da saúde, para a área social, sabe? É a ACD, é o GRAAC, é a casa que combate o câncer, é para a violência contra a mulher, é para uma creche, é para uma... Não é para falar, ah, o Frota vai, que isso é legal. É porque, pô, eu sinto isso aqui dentro, entendeu? Eu falo, pô, eu tenho que ajudar, eu quero ajudar as pessoas, eu quero... Eu estou preparando, quando puder, a gente está preparando uma expedição, né? Eu comecei querendo fazer essa expedição para São Luís do Maranhão, para a cidade de Belágua, que era uma das cidades mais pobres do país, onde as crianças faziam suas necessidades nas ruas, não tinha escola, não tinha nada. Eles conseguiram se reerguer. Então, a gente está focando agora, ou vai para o sertão da Bahia, ou vai para o Mato Grosso do Sul, em Dourados, onde existe um confronto e uma disseminação de ódio contra o povo indígena, e ali existem pessoas que realmente necessitam da sua ajuda, da sua força, da sua mão. Então, eu me vejo muito nessa área social, e eu fui conhecendo isso amadurecendo. Por exemplo, o Kim vai para o lado da economia. Eu fui para esse lado social, da busca de ajudar o próximo ser humano. É uma coisa que está acontecendo naturalmente, entendeu? Não é uma coisa, ah, eu vou lá, vou dar comida porque é legal, vou dar o remédio porque não. Eu acho muito maneiro todos esses grandes projetos que tem, Médicos Sem Fronteira, sabe? Eu acho que o cara se doar numa parada dessa, sabe? Depois de tudo que tu já passou na vida, porra, tu vai no foco, na ferida da parada. Porque nós aqui dentro, nós não temos problema, irmão. A gente tem problema porque a gente faz problema, mas a gente não tem problema. Porra, tu está vestido, tu está bem, tu está aqui dentro, está no conforto, está quente, faz teu programa de sucesso e o caramba. Agora, porra, vai lá na ferida para você ver a hora que você olha e fala, meu irmão, cara, as pessoas estão morrendo de fome, de miséria e não adianta a pessoa falar, esse Brasil não existe porque existe. O Brasil dos esquecidos. Existe esse Brasil. Não são 14 milhões de pessoas? Hoje nós temos mais de 20 milhões de pessoas desempregadas e 30 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, para você ter uma ideia. Muita gente passando fome também. Muita gente passando fome. Então, passando fome, passando frio, sem saber o amanhã. Então, cabe a cada um sentir o toque no coração e buscar. Ah, eu sou amigo de um deputado que é do Rio de Janeiro, que é até do PSL, é bolsonarista, mas é um bolsonarista brother. Ele é Bolsonaro, mas é brother. Que é o Luiz Lima e a área dele é o esporte, irmão. Sabe? Ele quer salvar o esporte. Então, ele é esportista, ele nadou, enfim, ele é conhecido, Luiz Lima. Então, a área dele é esportiva. Se você não vem já carimbado como ele, por exemplo, ele é carimbado pelo esporte. Eu não. Eu entrei lá, meu irmão, e fui me adaptando, fui vendo e depois eu fui entendendo. Eu, tanto na campanha como nas minhas andanças pelo país e pelo estado de São Paulo, você vê como é precário a nossa saúde, que é uma vergonha para o povo brasileiro. Se tem uma coisa que nós tínhamos que ter, isso não é papo de político, não. É uma saúde decente que pudesse te receber e que você não tivesse que pagar nada por ela. Você tinha que entrar, você tinha que ser atendido, você tinha que ter um hospital de ponta, como em vários países tem, assim. E o país não, e o Brasil não, cara. Você vê as pessoas morrendo sem atendimento na porta do hospital. Antigamente era no corredor, agora já é na porta do hospital. Porque nem no corredor o cara consegue mais entrar. Então, porra, é um negócio que você fala, cara, porra, eu estou aqui, eu preciso fazer isso. Eu vou ajudar aquele cara, eu estou vendo que aquele cara está fazendo isso. Eu quero fazer igual aquele cara, quero poder ajudar aquele cara. Então, eu estou buscando essa área social, é uma coisa que eu me identifico e por isso é essa minha identificação desse equilíbrio com o centro e com a esquerda, que é uma coisa de você dialogar, de você entender. O Marcelo Freixo não precisa gostar de mim. Mas, porra, a gente se fala todo dia. Todo dia, quando a gente está na Câmara, a gente se fala. A gente já caminhou junto, já lutou junto na cultura, no esporte, em várias outras situações. Hoje, a Fernanda Melchiona, que é líder do PSOL, ela me ligou hoje e falou, frota, nós vamos fazer o super pedido de impeachment do Bolsonaro e nós queremos que você assine junto com a gente. E ela ainda foi clara, nós não queremos todo mundo da esquerda, nós queremos ser uma coisa plural. E me convidaram para assinar, é um super pedido que eles vão fazer, vão entregar a semana que vem. O Bolsonaro hoje tem 120 pedidos de impeachment, sete são meus. Eu fiz um até, dei entrada ontem, no sétimo pedido de impeachment, com 27 crimes dele, cometidos por ele. Enfim, então você vai se adequando. Ajuda a ficar, tipo, é positivo? Tipo, vai minando você apresentar várias... Vai minando, vai minando. Porra, cara, imagina você, tu tá aqui, todo dia chegou alguém e fala, pô, vamos tirar o Monarque de lá. Vamos tirar o Monarque de lá. Eu sei bem como que é isso. Vamos tirar, vamos tirar. Vai minando, entendeu? Vai minando. O problema cai no início da nossa conversa aqui. Hoje ele tem o controle da Câmara. Então, meu irmão, o pedido não vai andar, mas tá marcado lá. Marca-se posição. Então, meu irmão, o pedido não vai andar, mas tá marcado lá. Obrigado.